Vamos lá, mais um videocast no Roda e Avisa, esse é o Roda e Avisa que você já conhece porque é onde normalmente eu aqui, René de Paula Júnior, publico os meus videocasts como esse daqui que é o videocast anterior. Bom, agora você sabe, me olhando aqui ao vivo e a cores, que sim eu uso óculos, quando eu estou sem óculos ou é porque eu estou com lente de contato, que é o cenário mais comum, ou é porque eu deliberadamente não estou querendo enxergar muito além de um palmo do nariz, o que em muitas situações é muito útil, é uma das utilidades de você ser míope, controlar aquilo que você quer ver e o que você não quer ver. Mas a razão desse podcast aqui na cozinha, eu vou até mostrar pelo bem da... Vou ilustrar um pouquinho, eu estava aqui na cozinha, fiz um conferência de escola hoje de manhã e eu fiz um conferência de escola com os gringos de pijama, né, de pijama. Eu contei para eles que eu estava de pijama? Não. Podia contar? Podia. E agregar? Não. Por quê? Porque não, basicamente não, né. É lógico que eu não ia gravar um videocast para vocês de pijama, nem pelado, ou nem naquele meu quarto bagunçado, ou talvez nem ali perto da pia que está um caos. Por quê? Porque não. Porque eu acho que não agrega, porque eu tenho um relativo zelo com relação à minha própria imagem. E acho que é esse o tema desse videocast de hoje. Um videocast talvez um pouco mais... Um pouco mais sério, talvez um pouco mais intrigado do que de costume. Que é a questão de como a gente gerencia a própria imagem. Hoje de manhã eu estava falando com uma amiga minha pelo celular, e ela comentou, falou, nossa, aquela sua amiga me mandou um e-mail de trabalho, e no final tinha um monte de links para blogs. E quando eu fui, eram coisas pessoais. Se eram coisas pessoais, por que aquilo veio no e-mail de trabalho? Eu falei, não sei. E aí eu pensei nisso. E eu lembrei também que outro dia, além desse do Roda e Avisa, que você já deve mais ou menos conhecer, agora esse é um momento Windows Vista, eu tenho outro blog, que é o Solo, que é esse daqui, que é um blog absolutamente intimista, absolutamente pessoal, são fotos, reflexões, nos quais eu nem coloco a minha fotinho, eu nem abro para comentários, nem nada. É muito diferente do próprio Roda e Avisa, em que eu estou dando aqui a cara para bater, e os comentários estão abertos a todos. Outro dia uma leitora do Solo me perguntou por que eu não abria para comentários. Eu falei, não. Não porque é uma coisa muito íntima minha, e porque simplesmente não vai agregar muito no processo. Acho que eu já estou me expondo bastante ali. E aí esse controle sobre o quanto a gente expõe, o quanto a gente abre, o quanto a gente controla ou não controla a nossa imagem pública, é a razão desse videocast. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, nesse tempo de Web 2.0, o quanto a gente está exposto, e que tipo de imagem qualquer usuário pode fazer a respeito de nós mesmos. Se você entrar agora no Google, digita lá seu nome. Se eu digitar René de Paulo, como eu tenho muita coisa, é fácil. Faço meu currículo, aparece em primeiro lugar, depois vem alguns artigos, etc. Faça esse exercício. Muito provavelmente é capaz que venham à tona coisas que não necessariamente agreguem muito a sua imagem, por exemplo, como profissional. Ou, de repente, a sua imagem pessoal. Vamos imaginar que você tem algum blog em que você, por alguma razão misteriosa, compartilhe com o planeta inteiro as suas desventuras amorosas. Um, isso agrega, talvez, numa entrevista de emprego, numa seleção de emprego, leve isso em conta, leve isso em conta, porque, afinal, o teu perfil do Orkut, quer queira ou quer não, é muito importante. Muitos profissionais de RH podem estar vendo ali que tipo de comunidade você pertence, quais são os seus amigos, e você fala, pô, mas o cara está invadindo a minha privacidade. Não, não, ela é pública, você publicou, você colocou algum tipo de restrição. E só tem uma coisa interessante, hoje eu estava entrando num produto interessante, chama Twangle, é Twangle, T-W-A-N-G-O.com. É muito parecido com o Flickr, para você compartilhar fotos, imagens, vídeos, áudio, etc. Uma das primeiras coisas é, ele tem uma área pública e uma área privada. Eu achei isso barro, deixar isso tão claro desde o começo, né? Eu acho que vale muito a pena cada um de nós levar em conta, quando você publica, quando você interage, quando você está presente online, até que ponto você está controlando de uma maneira efetiva, de uma maneira madura, de uma maneira consequente, a sua própria imagem. A sua própria imagem. Não esquecendo que o quebra-cabeças, quer dizer, acho que toda pessoa é um quebra-cabeças, né? Quer dizer, toda pessoa tem inúmeros aspectos e tal. Mas algumas coisas simplesmente não vêm ao caso. Eu penteei o cabelo, quer dizer, não sei se ainda está penteado antes de gravar esse videocast. Eu fiz a barro, provavelmente mal, como eu sempre faço. Mas de alguma maneira eu tive um certo zelo em controlar a maneira como eu quero aparecer para vocês, mesmo que seja na cozinha, mesmo que seja com uma geladeira ao fundo, mesmo que seja em frente a uma mesa completamente bagunçada. Mas fica aqui essa colocação. Eu sei que é muito divertido a gente se expor, mas... cuidado para não esbarrar naquilo que os próprios americanos chamariam de too much information. Grande abraço, René de Paula Júnior, mais um videocast para o Rola e Avisa, e a geladeira começou a funcionar. Ufo Time foi bom. Tchau, tchau.